Eu tava falando diretamente com ele. Me poupe, me poupe, garota. Que que você falou? Garota, meu nome é Gina. Se você não sabe, aprende agora. Não chega muito perto. Ué, tu gosta de falar? Vamos falar então. Ai, pelo amor de Deus. Tu gosta de falar? Vamos falar então. Ai, pelo amor de Deus. Gosta de falar? Quer achar que tem razão numa coisa que não tem razão? Vai vir todo mundo contra mim também, meu amor. Ai, é pau. Agora que é pau. Ai, me poupe. Não é porque ela tá com coisa entalada, eu também tô. Então fala. Por que que você não fala? Vai vir todo mundo contra mim. É pau. Fala com ela agora. Por que que você só veio falar agora? Se você quiser, você faz. Se não, não fala. Então fala lá. Por que que você não fala? Exatamente. Você é uma sensal. Você é uma pessoa que não tem segurança nenhuma. Você falou, me chamou de cachorra. Cachorra. Você falou que eu dava em cima do Gustavo. Você acha mesmo, olhando agora que eu dava em cima do Gustavo? Só me fala uma coisa. Tudo que eu vi aqui dentro? Sim. Como é que é? Sim. Então, você inventa coisa. Olha o teu tipo. Tu inventa coisa na tua cabeça. Tu acredita na tua própria mentira. E todo mundo viu isso. Até no mês, tu inventa coisa na tua cabeça. E todo mundo ri. E todo mundo ri da tua cara, guria. E da tua cara. Tu inventa coisa na tua cabeça. E eu realmente, eu acho que tu acredita nessa mentira. E você, mas o que aqui? TikTok? Senhora no espelho? Só isso, né? Eu realmente acho que tu acredita na tua mentira. Eu realmente acho que acredita na tua mentira. Fala que eu tava dele em cima e tu ainda confirmar. Isso. Dizer que eu tava me atirando pra cima de ti, Gustavo. Me desculpa. Ridículo. Não foi só ele não, tá? Ridículo. Tem mais gente que falou. Você é ridículo. Você pode falar tudo que você quer. É. Não, então. Eu dei em cima. O que? Não fala o que eu xinguei ela. Fala o que eu xinguei ela. Fala aí. Fala isso. Fala aqui comigo. Não, fala o que eu xinguei. Me mostraram vários. Fala, fala então. Não, mas é só você estar aí e você vai assistir. Fala, fala aqui, ó. Me mostraram vários. Fala, deixa eu falar. Fala, deixa eu falar. Não, meu amor. Se eu tô falando é porque eu tenho o que falar. Fala então. Você me chamou de cachorra. Por que você tá gritando? Chamei tudo aquilo ali que eu fiz aí. É. Tô assumindo, e daí? E por que você não assumiu? O que você falou de mim? Não, eu não acho bonito. Eu não acho bonito. Pelo jeito eu acho. Eu tô falando que acho? Pelo jeito eu acho. Eu tô falando que acho? Pelo jeito tu acha. E tudo o que você falou de mim? Não fala o que eu falei então, minha filha. Para de gritar primeiro, porque eu tô falando você numa boa. Fala o que eu falei, tu não sabe nem o que eu falei, porque eu não falei. Eu nunca dei em cima do Gustavo. Nunca dei em cima. Nunca dei em cima. É o que eu quero, filha. Eu acho dos outros. Agora eu quero mais. E por que você achou que eu tava olhando com essa cara aí? Não, por que eu tava olhando com essa cara aí? Não tô entendendo. Não, é porque ela acha que eu tenho que fazer o que ela acha que tem que fazer. E o meu assunto é com ele, porque a treta foi eu e ele, Tinha. Ela veio e me disse... Tô falando com ele, por quê? Não, você tá se intrometendo, meu amor. Ninguém te chamou. Mas eu confundei ela. Você me proíbe? Fala conversa com ele e não se refira a mim, porque o assunto é meu e dele. Fechou? Você acordou a casa de todo mundo. Então, ótimo. Eu tava dormindo. Então, continua dormindo. Continua dormindo. Eu não faço questão de falar contigo. Você falou mal de mim. Não na minha frente. E você? E você? Nossa, não tenho o que falar de você, meu amor. Aqui, desse tamanho. Ó a sua cara. Por favor. Eu não tenho o que falar de você. Por favor. E você não manda em mim. Eu tô falando diretamente com ele. Eu tô falando de você. Amor, fala baixo. Eu tava dormindo. Eu tava dormindo. Já que eu não posso dormir e a casa é de todo mundo, eu acordei. E eu quero saber o que que tá acontecendo, amor. Eu tava dormindo. Tudo bem. Agora você que manda com quem eu devo ou não falar? Se seu assunto é com ele, fala com ele. O que tá acontecendo? Por que você se doeu? Eu tava fazendo a pergunta diretamente com ele. Eu me doei, meu amor. Eu tava falando diretamente com ele. Me poupe, garota. O que que você falou? Garota é o c******. Meu nome é Tina. Se você não sabe, aprende agora. Se você não sabe, aprende agora. Entendeu? Garota é o caralho. Eu sou mãe de duas filhas. Garota, você me conhece? Sabe quantos anos eu tenho? E daí? Sabe quantos anos eu tenho? E daí? Não sou da sua raia. Garota! 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 Você me conhece? Você me conhece? Meu nome é Tina! Quatro letras! Não sabe? Aprende agora! Aprende agora! Eu sou mãe! Não sabe? Não sabe? Não sabe? Garota! 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 E você não manda em mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Eu falo com quem eu quiser! A hora que eu quiser! Você não manda! Eu tava dormindo! Eu tava dormindo! Eu tava dormindo! Eu tô descontrolada! Eu tô descontrolada! Eu tô descontrolada! O cooler não foi o boss que deu? Então vamos beber que a gente quer mais indireta! Que isso, velho! Você tá se exaltando! Você tá falando pra mim! Então agora você vai ouvir! Eu não falei pra mim! Falou pra mim sim! Eu falei seu nome? Não falou? Mas você olhou e ficou dando indiretinha! Eu olhei pra você? Entendeu? É! Indiretinha! Eu tava quietinho no meu canto! Nem com a sua cara eu tava olhando! Então! Eu não falei de você não! Entendeu? Nem lembro que você existe! Nem eu! Que você existe! Nem eu! Agora falou no meu nome! Veio com indiretinha! Vai ouvir! Entendeu? Acho que você tá... Porque comigo é assim! Você tá equivocado! Não falei isso não! É! Mas você veio com piadinha pra mim! Tá bom! Tá bom! Tá tudo certo! Então pronto! Ilívia Andrade! Continue falando! Você não tá mentindo não, amor! Continue constrangindo! Quem que você quiser! Ai, ai! Isso aí! Ué! Toma uma aguinha aí, Marília! Vai! Para de comer! Toma uma aguinha! Vou beber cerveja! Que tão querendo arengar comigo aqui! Viu, Brasil? Isso! É! Tão querendo! Você tá achando que o mundo gira em torno de você, Marília! E aí? E aí? E você? Eu tava falando com os dois aqui! E você? Eu tava nem falando com você! Nem com a sua cara eu tava olhando, Gabriel! Chega! Chega! Nem com a sua cara eu tava olhando! Acho que você tá muito apreendida nos passados! Tô aprendido! Há um mês e meio, né? Há um passado também! Vandando não me pedir desculpa! Eu mesma, não! Não fiz nada! Ele que deveria pedir desculpa pelo que fez comigo! Pelo que ele zombou da minha carreira, da minha profissão! Que isso eu levei pro coração! Que não mexeu só comigo! Mexeu com todo mundo que é maquiadora, que é maquiador! Entendeu? Mexeu com os meus sentimentos! Com a minha história! Com tudo que eu lutei pra conquistar pra ser maquiadora! E ele zombou! E é isso! Pronto! Cortou, editor? Cortou, editor! Bota aí! Calívio Andrade vai falar agora! Eu quero é Calívio Andrade! Vai lá! Falar agora! Eu quero é Calívio Andrade! E agora!